E vamos agora às informações da Expo Inter 2019. 27 a 29 de agosto em São Paulo. Alibem, carne suína que o mundo aprova. 42ª Expo Inter, de 24 de agosto a 1º de setembro em Esteio. Inspiração que vem do campo. FECO Agro RS, um trabalho de união no cooperativismo gaúcho. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Simmers na Expo Inter 2019, conexão com produtividade. Chevrolet Trailblazer, venha conhecer. SENAR RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Unimed é o serviço médico oficial da Expo Inter 2019. A região leste do Uruguai espera você de braços abertos no próximo feriado. Vosco do Brasil, sabor com qualidade total. Apoio, FEBRAC, apoiando e promovendo a pecuária gaúcha e brasileira. E Prefeitura de Esteio, cidade do trabalho e do progresso. E nós vamos ao vivo agora ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, falar com o repórter Wilson Rosa, que traz as informações da 42ª Expo Inter. Boa noite, Wilson. Boa noite, Vera. Falamos ao vivo aqui da Casa da Pampa, na Expo Inter. 20 graus é a temperatura, agora está mais agradável, tem até um ventinho aí para ajudar. De tarde foi quente, muito agitado, porque tinha muitas crianças de escolas públicas circulando hoje aqui no parque. E neste ano, quase 4 mil animais estão sendo expostos aqui na feira. E entre tantas raças já tradicionais, a reportagem da TV Pampa foi conhecer o gado cenepol, que está no Rio Grande do Sul há apenas dois anos. Confira. A 42ª Expo Inter contará com 3.975 animais de argola, aqueles que irão a julgamento. O número de ovinos cresceu, passando de 709 para 782. O setor de bovinos leiteiros teve um aumento superior a 17%. E quando falamos de gado de corte, uma nova raça desfila pelos pavilhões da feira. Este é o primeiro ano do Cenepol na Expo Inter. A raça está no Brasil há 19 anos e em solo gaúcho há apenas dois. Uma das principais características deste animal é o fácil manejo, por se tratar de um bicho muito doce. Este aqui, por exemplo, tem 800 quilos de pura tranquilidade. Outra característica é a rusticidade do animal e a resistência a parasitas. Além disso, os touros são ótimos reprodutores. Deste aqui, em 45 dias, foram extraídas 2.600 doses para inseminação. E se tratando de produtividade, o animal tem vantagens em relação a outros terneiros. O Cenepol atinge essa precocidade mais cedo, cerca de 18 meses já estaria pronto para o abate. E com um certo peso, um grau de duas a três arrobas a mais que o gado tradicional. Com nove meses no desmame, ele desmama com cerca de 40 quilos a mais, sem qualquer tratamento especial. A campo, um terneiro vai desmamar com 230, 250, 260 quilos. A raça está sediada em Minas Gerais e das sete cabanhas no Rio Grande do Sul. Três estão na exposição. Além disso, após quase 10 anos, o gado Canxin volta aos pavilhões da Expo Inter. Juntamente com o equino Gypsy Horse, que não é exposto na feira há cerca de cinco anos. E é aqui na Expo Inter que acontecem os lançamentos de máquinas agrícolas para todo o país. E esse ano foi ampliada a área do maquinário, que está aqui, logo atrás, tem uma imagem do setor. E para aumentar os negócios, os fabricantes apostam nas novidades que multiplicam a produtividade do campo. Elas impressionam pelo tamanho. As imponentes máquinas agrícolas ocupam uma grande área no Parque de Exposições em Esteio. A maioria já tem tecnologia embarcada, funcionando com computador. Os preços variam de 800 mil a 1 milhão e 300 mil reais. O público fica impressionado. Esse é o setor campeão absoluto em volume comercializado na Expo Inter. Na edição passada, o setor de máquinas agrícolas representou 99% do faturamento, que chegou a 2 bilhões e 300 milhões de reais. Neste ano, o setor continua otimista e projeta um aumento de 120 milhões de reais nos negócios. Além das colheitadeiras automatizadas, uma das novidades é esse pulverizador gigante, com pás de até 36 metros, o que aumenta a produtividade da lavoura. Eventualmente, o operador pode ter alguma dúvida, o agricultor. E, simplesmente, lá na fábrica, a gente consegue acessar remotamente a máquina, consegue estar calibrando, consegue estar dando dicas para o agricultor de como seria o melhor procedimento para ele estar tendo mais eficiência. E o segredo dessas máquinas com valor agregado e o agricultor é o tempo. Conforme o Sindicato de Máquinas Agrícolas, a Expo Inter é a grande feira do segundo semestre, onde são feitos os lançamentos para o próximo ano no Brasil. Vera, e amanhã a gente volta ao vivo aqui da Expo Inter para mostrar o animal mais pesado da feira. Volto contigo aí no estúdio, Vera. Obrigada, Wilson. Até amanhã. E lembrando que você diariamente acompanha aqui na TV Pampa todas as informações da Expo Inter 2019. São programas e boletins especiais direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. TV Pampa na Expo Inter. Oferecimento, biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Estara, evolução constante. GBUX, a proteção certa para sua família. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Castro, sabor irresistível. Experimente, crie e invente. Ciaves 2019, 27 a 29 de agosto em São Paulo. Alibem, carne suína que o mundo aprova. 42ª Expo Inter, de 24 de agosto a 1º de setembro, em Esteio. Inspiração que vem do campo. FECO Agro RS, um trabalho de união no cooperativismo gaúcho. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Simers na Expo Inter 2019. Conexão com produtividade. Chevrolet Trailblazer, venha conhecer. SENAR RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Unimed é o serviço médico oficial da Expo Inter 2019. A região leste do Uruguai espera você de braços abertos no próximo feriado. Vosco do Brasil, sabor com qualidade total. Apoio, FEBRAC, apoiando e promovendo a pecuária gaúcha e brasileira. E Prefeitura de Esteio, cidade do trabalho e do progresso. Apoio, FEBRAC, apoiando e promovendo a pecuária gaúcha. Apoio, FEBRAC.